treinos de alta intensidade eles têm atraído a atenção de um número cada vez maior de pessoas que estão em busca de potencializar os resultados associados à atividade física melhora da força resistência explosão aumento da massa magra diminuição queima de gordura melhora do vo2 tudo isso você consegue com os treinos de alta intensidade qual que é o principal benefício você precisa de pouco tempo e poucas sessões de treino durante a semana e não é propaganda de televisão ao mesmo tempo que as atividades de alta intensidade curta duração atraem a atenção de muitas pessoas muitas pessoas começam a se afastar dessas atividades porque depois de um ciclo relativamente longo elas começam a se machucar então vamos falar sobre isso primeiro é importante falar sobre a diferença entre hit e hit com dois is hit high intensity training treino de alta intensidade isso é uma coisa aonde você procura a sessão de treino é estruturada para manter a intensidade frequência cardíaca metabolismo alto durante a sessão de treino inteira high intensity interval training treino intervalado de alta intensidade como o próprio nome diz obrigatoriamente você tem que ter intervalos na estrutura em geral se você for dar um google nesses dois métodos de treino você vai encontrar uma variação muito grande ambos os métodos eles prometem e eles atingem resultados que antes só eram associados por exemplo a atividades de longa duração e baixa intensidade como queima de gordura melhora do vo2 tudo isso é fantástico agora se existem só pontos positivos em relação à atividade porque que tantas pessoas se machucam as pessoas acabam se machucando porque elas esquecem da essência da proposta do treino qual que é a essência de ambos os métodos de treino potencializar resultado curta duração poucas sessões de treino durante a semana o ideal entre duas e quatro sessões de treino duração 30 minutos 15 minutos 40 minutos em alguns casos como o método Tabata que é um treino intervalado de alta intensidade apenas 4 minutos são 8 blocos de 20 segundos de atividade de alta intensidade por 10 segundos de baixa intensidade repete isso 8 vezes são 4 minutos tá feito você consegue resultado? sim isso é apenas um exemplo existem várias combinações várias estruturas de treinos que provavelmente próximo de meia hora você consegue ótimos resultados agora por que as pessoas se machucam? esses treinos de alta intensidade intervalados ou não eles continuam precisando de um ótimo aquecimento e de uma ótima volta à calma uma coisa é o bloco principal de treino outra coisa é como que você vai preparar o seu organismo para fazer aquele bloco de curta duração mais intenso de forma segura um ótimo aquecimento uma ótima volta à calma o que inevitavelmente vai aumentar um pouco a duração do treino não existe milagre em atividade física o grande problema em atividade física é que quando você comercialmente você fala que o cara precisa de apenas 15 minutos de treino não seria legal falar que por exemplo a sessão de treino vai durar uma hora porque ele não tem uma hora ele tem apenas 15 minutos então você precisa de uma uma ótima ferramenta uma ótima eficiência um ótimo profissional para te colocar preparado com um bom aquecimento para você fazer os seus 15 minutos de atividade por exemplo ou os seus 4 minutos além do aquecimento e da volta à calma que aumenta a duração da sessão de treino como um todo grande parte do resultado desse treino é lógico está associado ao estímulo do treino mas principalmente a recuperação o lance de continuar queimando gordura após é porque o seu corpo precisa de energia para repor estoques de glicogênio geralmente ele começa a pegar a gordura que está estocada e ele também precisa de energia para reparar os tecidos as pequenas microlesões nos músculos que são positivas essa energia necessária ela aumenta o seu metabolismo ela faz com que você continue queimando gordura mas você precisa dar esse tempo de recuperação 24 horas 48 horas se você não fizer isso esse acúmulo de estresse ele passa a ser negativo e acaba te conduzindo a lesão acaba te conduzindo a desequilíbrio hormonal principal erro começar a fazer mais do que 4 vezes 4 sessões por semana daí tem aquele cara ou aquela menina que fazem 2 treinos seguidos porque só tem meia hora eu sou o único da academia que consigo fazer os 2 treinos seguidos os mais difíceis da academia errado o treino é estruturado para funcionar com uma curta duração você zera os seus estoques de glicogênio você faz o máximo dentro daquele intervalo de tempo com ótima qualidade você consegue fazer duas sessões conseguir fazer é uma coisa ser desejável e fazer com qualidade é outra completamente distinta esses treinos de alta intensidade intervalado intervalados ou não você sempre precisa de alguém olhando para você para saber se a qualidade dos exercícios se a técnica ela está sendo bem aplicada para que você minimize as chances de ter lesão se você respeita a técnica os intervalos a duração não existe motivo para imaginar que você não vai ter os resultados e vai evitar lesão agora a partir do momento que você começa a se empolgar nessa história toda a chance de se lesionar é muito grande e por isso que tem muita gente se lesionando não é por conta da atividade de forma isolada é a empolgação com a frequência com a duração com a falta de recuperação com uma alimentação inadequada eu acho que é isso qualquer dúvida sugestão por favor os comentários abaixo tchau tchau